Como é que pode? Fico a me perguntar. Depois que esse pessoal lasca esse país com esse grupo de golpistas, ficam falando em barrar as eleições e aplicar mais um golpe militar neste país, por que não vão criar vergonha na cara? Pois é, acompanhe minhas palavras do início ao fim, logo depois da vinheta. Minha gente, não é possível não. A gente tem que aguentar mais um golpe militar, ou isso não passa de falácias, de bravatas desse pessoal? Na realidade, essa gente que está no poder, até agora não disse a que veio, a não ser tramar golpes, não fazer as coisas como devem ser feitas, e o país se encontrar nessa merda que colocaram. Por que esse pessoal realmente não adquire a devida responsabilidade, não toma vergonha na cara e passa realmente a ter a devida responsabilidade para governar este país como deveria ou como teria que ser governado? Como assim essa questão de golpe de impedir as eleições para esse renocido assumir o poder com o apoio militar? Como é que depois de 25 anos os militares vêm a meter o bedelho, a falar, a duvidar das urnas eletrônicas, se até agora não se meteram em eleições? O que é isso? É muita mamata que receberam desse atual governante? Qual é a de vocês? Por que não vão cumprir com as suas obrigações constitucionais? Por que não? Então, qual pista que sejam civis, militares e quem está no poder? Vão criar vergonha na cara, ter responsabilidade? E mais, por que não vão tomar no cão de vocês? É essa a realidade? Depois de lascarem o país, ainda por cima, querem mais? Aplicar um golpe militar? Criem vergonha? É isso mesmo? Então, caro amigo, cara amiga, inscreva-se aí no canal do Modesto Neto, deixe o like, eu gostei, para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a ter conhecimento deste trabalho e do meu canal, e comente, sugira, e dê opiniões aí embaixo. E por hoje é só, e que esse pessoal realmente tome a devida responsabilidade, e até amanhã, com mais minha palavra, diretamente com você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.